Com vocês, Teca Monteiro e Igor Felipe! Não deu outra, você veio parar na minha boca, você só sossega na minha boca. Subiu! Rodou, 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 não deu outra, você veio parar na minha boca, você só sossega na minha boca. Vai ser assim a vida toda. Vamos balançar, Igor Felipe! Vamos balançar, Tequinha! Chama! Vem! Tava tão linda, me admirei com a sua postagem, tive de nunca ver saudade. Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória, o álcool subiu e o orgulho desceu. E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra, você veio parar na minha boca, você só sossega na minha boca. Subiu! Rodou, 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 não deu outra, você veio parar na minha boca. Você só sossega na minha boca, você só sossega na minha boca. Rodou, 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 não deu outra, na minha boca, na minha boca. Rodou, 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 não deu outra, você veio parar na minha boca, você só sossega na minha boca. Vai ser assim a vida toda. Vamos balançar, Tequinha! Chama, Igor Felipe! É a mistura do verão, Igor Felipe e Teca Monteiro. Bom demais! Música massa também, de Claudinha com Safadão. Top! Um negócio desse lembra logo do Precajú. Ai meu Deus! Claudio Leite, Wesley Safadão. A outra Ivete Harmonia, a Ivete Xande, a outra primeira. Ou seja, tudo lembra, né? Tudo nessa pegada, lembrando. E o Blend Burger, me conte! Tamo lá, Blend Burger, tá rolando, graças a Deus. Esse sanduíche delicioso. É, é. Graças a Deus, mesmo com pandemia, tá tudo em paz. A gente segurou as pontas, tamo aí, Blend Burger, Blend Beach e o Circo Sul de Parque, que também é tudo da Rede Blend ali. Não pode baixar a cabeça, tem que trabalhar, pensar positivo, né? Que tudo isso aí vai passar com fé em Deus. Com certeza, e a gente vai voltar mais forte ainda. Fortalecido, exatamente. Bem mais. Minha tá solteira, mas não tá sozinha. E vai devagar com a manhinha. Vai devagar com a manhinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. Mas não tá sozinha. E vai devagar com a manhinha. Vai devagar com a tequinha. Se para com o Felipe. Ela faz a passarela dela na avenida, o comando é ela. Sabe causar, sabe causar, metendo dança vai até o chão. Bate cabelo, mão no joelho, sensualiza pra gente pirar. Amarrada, empoderada, menina danada. É um palmo de jorte naquele decote, bronze de resort. Não tem ninguém dela. Diga! E tá solteira, mas não tá sozinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. E vai devagar com a manhinha. Vai devagar com a manhinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. Mas não tá sozinha. E vai devagar com a manhinha. Vai devagar com a manhinha. Tá solteira, mas não tá sozinha. Solteira, mas não tá sozinha. E vai devagar com a manhinha. Vai devagar com a manhinha Tá solteira, vai juntar sozinha Solteira, vai juntar sozinha E vai devagar com a manhinha Vai devagar com a tequinha É, tem que ouvir Chama, chama, chama É tudo da mãe E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá meio procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Vou beber, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Vai comer! Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada da amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eita, mãe! Bom demais! Eita! E aí, cabeça! Que bom! Estamos de volta com o programa Canal Elétrico Ela botando todo mundo pra dançar Nesse verão lindo, maravilhoso de Aracaju Aqui é bom demais Coisa boa, Teca! Como eu tava falando, você esteve no carnaval passado Num trio elétrico lá em Salvador Ai meu Deus, que momento! Que momento lindo! Qual foi a banda que você cantou lá? Então, no seu programa me proporcionou isso Eles me conheceram Falaram assim Qual foi a banda? Papazone! Papazone! Eles são incríveis! Um cheiro pra toda a galera do Papazone Alex Felipe Eles me conheceram no seu programa A gente tava gravando junto E aí eles falaram Topa aí, dá uma palinha lá Eu fiz, já tô lá Que a gente não perde uma oportunidade, né? Emoção! Emoção a flor da pele Farol, foi da Barra? Foi lá da Barra, Farol da Barra Até o Dino E aí tinha gente de Sergipe, Aracaju Foi lindo Coisa boa Maravilhoso Simbora de música! Algodão doce pra vocês Algodão doce não enche barriga Como ex-amor Não enche o coitado do meu coração Não tem jeito não Volta a briga Separa Judia Maltrata meu corpo de novo Então Para de drama De jogar na cara Só vem de toalha Botar uma sanada Que hoje lá é casa Isso é não Pode depois da resenha Fingir que não lembra Foi sua recaída Se chama de ex Eu paro de vez E dessa vez Não tem ex Vem a ver o que você fez Machucou e embolou Sem me dar valor Só fica de recaída Não enche barriga Eu faço mal O vencer atual Dessa vez Não tem ex Vem a ver Machucou e embolou Sem me dar valor Só fica de recaída Não enche barriga Eu faço mal O vencer atual Vem ser atual Vem ser atual Aqui é Tecão Monteiro No cano elétrico Volta a briga Separa Judia Maltrata meu corpo de novo Para de drama De jogar na cara Só vem de toalha E hoje Vai cá Cessa vai rolar de novo Só não pode Depois da resenha Fingir que não lembra Foi sua recaída Se chama de ex Eu paro de vez Dessa vez Não tem ex Vem a ver Machucou e embolou Sem me dar valor Só fica de recaída Não enche barriga Eu faço mal O vencer atual Dessa vez Não tem ex Vem a ver Me machucou e embolou Sem me dar valor Só fica de recaída Eu passo mal O vencer atual O vencer atual O vencer atual Algodão doce Música que está tocando em todas as rádios do Brasil Coisa boa Algodão doce, gente Se liga aí, viu? Tem clipe também Tem o clipe Tem uma dancinha lá Pro povo Que tá na moda o Tik Tok E o povo fazer Tem tudo, viu? Pode ir lá no YouTube, né? É só botar no YouTube Teca Monteiro Algodão doce Que vocês vão achar Tá lindo E essa música é a composição de quem? Essa música é a composição minha Darcy Dantas Felipe Lima Pedro Guilherme Que bacana Pessoas incríveis Você chegou a produzir o seu primeiro trabalho lá em São Paulo, né? Isso Continuo com eles lá Tô com eles até hoje Umidas Music, gente, do Rick Tudo que eu faço é lançado É o Rick que ela fala assim O Rick? Como se não fosse não É o Rick O Rick Fala quem é o Rick Rick Bonadir, gente Meu produtor maravilhoso Lá de São Paulo Ele é incrível Eu nunca fui lá em São Paulo e vi o Rick Ele gostou de mim E deu tudo certo Os maiores produtores do Brasil, viu? E tá sendo linda essa parceria Tá muito maravilhoso A gente tá se encontrando Tá fazendo as coisas aos poucos E tá dando tudo certo, graças a Deus Graças a Deus E aqui, apresenta Vamos lá Igor Gabi Simbora, Igor Gabi Olha aqui Famoso, viu? Maestro Esse daqui Dá-se o Danta Sempre comigo Compositor Maravilhoso Compositor Produtor Muito instrumentista Ele é fera Eu não sei se você Observou Ele é dançarino também Ah, às vezes ele dá uma Ele dança até o chão Eu passei ali Tava tocando uma música E ele tava assim Até o chão Eu vi Eu vi essa hora Eu não fui Eu vi Eu vi Eu vi Ele quer esconder o jogo Todo cara, gente boa Dança até o chão É que ele quer dobrar o cachê É que ele quer ser músico e dançarino É por isso É por isso E aqui no baixo Temos Tony Alô, Tony Grande Tony Tony de Lima E lá na batera E lá na batera E lá na batera E lá na batera E simbora Joey Grande abraço Joey Grande abraço Joey E meu amor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais A minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem meu amor É o final do de ceia terrestre Eu sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor, a última astronauta Além do infinito eu vou voar Eu vou voar sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Ah, só lembra de que? A gente só lembra de que? A entrada do Corredor da Folia Dica, do Corredor da Folia A Ivete falando com o povo Meu Deus, o banho de espuma Gritando, bora cabeça Todo mundo se abraçando Ave Maria Eu era pequeno mas eu ia Vai chegar esse momento Vai chegar com fé em Deus Tudo isso vai passar Me chame viu Me chame que eu vou A fé move montanhas Me chame que eu vou Claro Vamos estar todos juntos Com fé em Deus vai estar tudo certo lá Com fé em Deus Chegamos ao final de mais um programa Mas foi bom Tudo que é bom dura o tempo necessário Pra ficar marcado Chegamos ao final de mais um programa Você já sabe a top equipamentos Pra fazer o seu som A sua festa A sua balada Top equipamentos TV Atalaia Um beijo no coração Teca Monteiro Igor Felipe Teca Monteiro Chega mais Vamos balançar Eita nóis Chama Tava tão lindo Me admire com as suas postagens Mas quem vê fit nunca vê saudade Saiu com a galera Achou que a balada apagava a memória O álcool subiu O orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, rodou, rodou Não deu outra Você veio parar na minha boca Você só sossega na minha boca Rodou, rodou, rodou Não deu outra Você veio parar na minha boca Você só sossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Ai, ai, ai Vamos balançar Vai Vai, Igor Felipe Vai que é sua Chegou o verão Igor Felipe Teca Monteiro Tava tão linda Me admirei com as suas postagens Mas quem vê fit nunca vê saudade Saiu com a galera Achou que a balada apagava a memória O álcool subiu O álcool subiu E o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, rodou, rodou Não deu outra Você veio parar na minha boca Só sossega na minha boca Rodou, rodou, rodou Não deu outra Na minha boca Na minha boca Vai ser assim a vida toda